Alegria Vamos se embora, vamos se embora Vamos pra frente e pra trás não dá mais Vai ser feliz no lugar A sorrir e cantar Tanta coisa desinventa Mas no dia que a cozinha se arrebenta É que as peças vão Ei! Alô, galera! Vem, vem! Guerra com rola na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora não tem onde morar Mas quem tem onde joga pra tá no mar O tempo do ambiente, o tempo escuro O tempo é quente, o dragão é fora Vamos se embora, vamos se embora Vamos pra frente e pra trás não dá mais Vem, vem, vem! Vai ser feliz no lugar A sorrir e cantar Tanta coisa desinventa Mas no dia que a cozinha se arrebenta É que as peças vão Ei! Feliz dia, galera!